O poder das conexões é importante associar ao networking e como ele molda nossas vidas. Capítulo 1, No Meio do Turbulhão Na aldeia montanhosa de Levi, Córsiga, por volta da década de 1840, Anthony Claudio Perreti estava certa de que sua esposa, Maria Angelina, estava tendo um caso com outro homem. Pior, que a filha que tinham não era sua. Maria disse a Anthony que iria deixá-lo e se preparou para isso com seu irmão, Corto. Naquela mesma noite, Anthony matou a tiros a esposa e filha e fugiu para as montanhas. O desolado Corto queria matar Anthony, mas não conseguia encontrá-lo. Em uma violenta simetria que parecia sensata aos moradores da região, Corto, em vez disso, matou o irmão de Anthony, Francesco, e subiu, e o sobrinho, Aristótelo. A coisa toda não terminou aí. Cinco anos mais tarde, Diocomo, irmão do falecido, Aristótelo, Vingou a morte do irmão e do pai ao matar o irmão de Corto. Diocomo também queria matar o pai de Corto, mas ele já havia morrido por causas naturais, negando a Diocomo tal satisfação. Nessa sessão de morte, Diocomo e o irmão de Corto estavam conectados por um caminho bem comum. Diocomo era filha de Francesco, que era irmão de Anthony, que casou com Maria, que era irmã de Corto, cujo irmão foi o alvo da ira assassina de Diocomo. Esse comportamento não está restrito a lugares históricos e geograficamente distantes. Eis outro exemplo mais próximo dessa realidade. Não muito antes do verão de 2002, o Sr. Lois Malsuri Kimi, uma dançarina exótica, deixou uma bolsa contendo 900 dólares, fruto do seu trabalho, com um amigo, enquanto estava ocupada com outra coisa. Quando voltou para recuperá-la, seu amigo e a bolsa haviam desaparecido. Uma semana depois, a prima de Kimi identificou o parceiro do ladrão da bolsa em uma loja local e ligou para Kimi. Kimi correu até a loja com um pedaço de metal. Ela atacou violentamente esse amigo do ex-amigo dela. Mais tarde, ela observou orgulhosamente que havia surrado o parceiro do amigo. Sei que fiz algo para vingar-me e isso é a coisa mais próxima do que eu poderia fazer. Casos como esses são enigmáticos. Afinal de contas, o que o irmão e o sobrinho de Anthony e o amigo do amigo de Kimi tem a ver com o estudo, que possível sentido a inferir ou matar uma pessoa inocente, mesmo pelos padrões incompreensíveis da violência cruel, qual é a ideia por trás dessas ações compreendidas uma semana ou cinco anos depois? O que pode explicá-las? Tendemos a achar esses casos curiosidades incomuns como rixas entre famílias do interior ou práticas retroativas como violentas mortíferas entre membros das tribos chitais e sunita ou o ciclo de assassinatos da Irlanda do Norte e a violência entre gangues nas cidades americanas. Mas essa lógica sinistra tem raízes antigas. Não é apenas o fato de o ímpedo de vingança ser antigo, nem mesmo essa violência poder expressar solidariedade do grupo. Somos Halfords ou odiamos MC Cois, ele cita entre parênteses. Mas a violência, tanto em suas formas menores como extremas, pode se propagar por meio de laços sociais e pode ter feito isso desde que os seres humanos emergiam das savanas africanas. Essa pode se propagar de uma maneira direcionada, retaliação contra perpetadores ou de uma maneira generalizada, prejudicando aqueles que não envolvidos e que são próximos. Mas de uma maneira ou de outra, um único homicídio pode desencadear uma sucessão de assassinatos. A ato de agressão costuma se difundir extremamente a partir de um ponto inicial, como uma briga em um bar que começa quando um homem tenta dar um soco no outro e que o outro se esquiva, resultando em um terceiro sendo atingido e rapidamente naquilo que se tornou chiclê, precisamente porque evoca noções arraigadas de agressão desencadeada. Golpes são dados em todas as direções. Às vezes, essas epidemias de violência, seja em aldeia do Mediterrâneo, seja em gangues urbanas, podem persistir por décadas. Noções de culpa coletiva ou vingança coletiva, que são a base das sensações de violência, só parecem estranhas quando consideramos a responsabilidade com o atributo pessoal. Mesmo assim, em muitos cenários, a moralidade reside nos grupos e não no indivíduo. Uma indicação adicional para a natureza coletiva da violência é que ela tende a ser fenômeno público, não privado. Dois terços dos atos de violência interpessoal dos Estados Unidos são testemunhados por terceiros e essa fração se aproxima de três quartos entre jovens. Dados essas observações, talvez a disseminação da violência entre uma pessoa e outra não deva nos surpreender. Assim como muitas vezes é dito que o amigo de meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Também o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Esses aforismos sintetizam certa verdade em relação à animosidade e ao afeto, mas eles também transmitem um aspecto fundamental de nossa humanidade, nossa conexão. Embora Giacomo, Kemi, tenham agido sozinhos, suas ações mostram a facilidade com que a responsabilidade e a retaliação podem difundir-se entre uma pessoa e outra ao longo de laços sociais. Na verdade, não é necessário nem mesmo procurar caminhos complicados ao longo dos quais a violência se difunde, porque ao passo individual da primeira pessoa, a seguinte é responsável pela maior parte da violência na nossa sociedade. Ao tentar explicar a violência, é míope focalizar exclusivamente no perpetrador, seu estado de espírito, seu dedo no gatilho, porque o homicídio raramente é um ato aleatório entre estranhos. Nos Estados Unidos, 75% de todos os homicídios envolvem pessoas que conheciam muitas vezes intimamente antes do assassinato, que se conheciam muitas vezes intimamente antes do assassinato. Se quer saber quem poderia tirar sua vida, olhe para as pessoas em volta de você. Mas sua rede social também inclui aquelas que poderiam salvar sua vida. Em 14 de março de 2002, doei meu rim direito ao marido de minha melhor amiga. Observaria mais tarde, Katie, em um fórum online que discute as experiências das pessoas que se tornam doadores vivos de órgãos. No verão anterior, durante um bate-papo franco, Katie soube que a insuficiência renal do marido de sua amiga havia piorado e que ele precisava de um transplante de rim para sobreviver. Dominada pelo desejo de ajudar, Katie passou por uma série de avaliações médicas e psicológicas, ficando cada vez mais empolgada à medida que passava por cada avaliação e se aproximava do seu objetivo de doar um dos rins. A experiência foi a mais recompensadora da minha vida. Ela escreveu, Fico feliz por conseguir ajudar o marido da minha melhor amiga, a esposa tem o apoio do marido, os filhos têm o apoio do pai e é uma situação mutuamente vantajosa. Todos ganhamos. Doei o dom da vida. Há inúmeras histórias semelhantes a essas, doenças, doações direcionadas de órgãos podem até mesmo vir a envolver pessoas que têm conexões bem tênues, como um atendente de Stankford e seu velho cliente, por exemplo. Pode até mesmo haver sucessivas doações de órgãos que lembram vagamente a sucessão de assassinatos de Perretes. John Leves, um morador de 62 anos na cidade de Massasuga, em Ontário, o pai de quatro filhos e avô de três crianças estava morrendo de insuficiência cardíaca em 1995. Seu coração tinha falhado durante tripla cirurgia de pontes à fena e ele precisou usar um coração artificial temporário. Em um golpe de incrível sorte, ele recebeu um coração de um doador oito dias depois, quando estava à beira da morte. Sua filha lembrou, somos uma família imensamente grata. Meu pai recebeu o maior presente que poderia receber. Teve sua vida de volta. Motivados por essa experiência, todos os filhos de Levi assinaram cartões de doação de órgãos, imaginando que esse ato proporcional seria o mínimo que poderiam fazer. Então, em 2007, Dan, filho de Levi, morreu em um acidente de trabalho. Oito pessoas se beneficiaram da decisão de Dan doar os órgãos. A mulher que recebeu seu órgão, posteriormente escreveu para a família de Levi, agradecendo por lhe dar uma nova vida. No mesmo ano, nos Estados Unidos, uma sucessão semelhante de dez incríveis elos aconteceu entre os doadores vivos não relacionados de rins, embora com coordenação médica e explícita, salvando muitas vidas ao longo do caminho. Os laços de uma rede social podem transmitir, e como veremos normalmente, transmitirem benefícios que são totalmente opostos à violência. Esses podem ser canais para ações altruístas, nas quais as pessoas pagam uma dívida de gratidão ao ajudar outra pessoa. O papel que as conexões sociais podem desempenhar disseminam, de eventos bons a ruins, inspirou até a criação de estratégias originais para resolver problemas sociais. Por exemplo, programas em várias áreas metropolitanas dos Estados Unidos envolvem equipes de interruptores de violência. Essas pessoas que conhecerem as ruas, frequentemente ex-membros de gangues, tentam acabar com a violência, quebrar o ciclo de transmissão. Elas costumam rapidamente visitar as vítimas e ainda no leito da recuperação ou caso de vítimas fatais, familiares, amigos da vítima, estimulando-os a não buscar vingança. Se conseguirem persuadir uma única pessoa a não ser violenta, várias vidas podem ser salvas. Nossas conexões afetam cada aspecto de nossas vidas. Eventos dispersos como homicídio e doação de órgãos são apenas a ponta do iceberg. Como nos sentimos e o que conhecemos, com quem casamos, se ficamos doentes, quantos sentimentos e mesmo nossos desejos? Nossas conexões não terminam com as pessoas que conhecemos. Além de nossos próprios horizontes sociais, amigos de amigas, de amigos, podem iniciar reações em cadeia, em que em algum momento acabam nos alcançando como ondas do mar que viajam grandes distâncias. Aí vem o subtítulo. Brigadas de incêndio e árvore de telefones. Imagine que sua casa esteja pegando fogo. Felizmente, um rio corre perto, mas você está sozinho. Você vai e volta no rio apressadamente, balde na mão, carregando balde após balde de água para jogar na casa em chamas. Infelizmente, seus esforços são inúteis. Sem ajuda, você não será capaz de carregar a água rápido o suficiente para vencer o fogo. Agora, suponha que você não esteja sozinho. Você tem 100 vizinhos. E felizmente para você, todos se sentem motivados a ajudar. Cada um deles tem um balde. Se seus vizinhos forem suficientemente fortes, eles podem ir e voltar do rio, jogando aleatoriamente baldes de água nas chamas. 100 pessoas jogando água em sua casa em chama é bem melhor do que você sozinho. O problema é que com esse método, seus vizinhos desperdiçam muito tempo indo e voltando. Alguns deles se cansam com facilidades. Outros não estão coordenados e jogam muita água. Um deles se perde no caminho e volta de volta para casa. Se cada pessoa agir de maneira independente, com certeza, sua casa será destruída. Felizmente, isso não acontece devido a uma forma peculiar de organização social implantada e abrigada de incêndio. Seus 100 vizinhos formam uma linha entre o rio e a casa, passando balde cheio de água na direção da casa, balde vazio em direção do rio. Não é apenas um arranjo da brigada de incêndio, significa que as pessoas não têm de gastar tempo e energia indo e vindo do rio. Também significa que as pessoas mais fracas, que talvez não conseguiam andar e carregar um balde pesado em longa distância, agora têm algo a oferecer. Com pessoas que fazem parte da brigada de incêndio, 100 pessoas que fazem parte da brigada de incêndio, poderiam fazer o trabalho de 200 pessoas correndo aleatoriamente. Mas por que exatamente um grupo de pessoas organizado dessa maneira é mais efetivo do que o mesmo grupo de pessoas? Ou até mesmo um grupo maior trabalhando de forma independente? Se o todo for maior do que uma soma de suas partes, como exatamente o todo se torna maior? De onde a parte maior vem? É incrível ser capaz de aumentar a eficácia dos seres humanos por ordens de magnitude, organizando-os diferentemente. Mas que tal combinar as pessoas em grupos com determinadas configurações que tornem capazes de fazer mais coisas e coisas diferentes do que indivíduos por si só? Para responder a essas perguntas, antes de vermos o material interessante, primeiro temos que explicar alguns termos e ideias básicas da teoria de redes. Esses conceitos básicos preparam o terreno para os artigos individuais e as ideias mais complicadas que exploraremos a seguir, à medida que investimos o poder surpreendente das redes sociais de influenciar o aspecto completo da experiência humana. Em primeiro lugar, devemos esclarecer o termo em que a mente, os termos em que a mente, os termos em que a mente, por um grupo de pessoas. Em primeiro lugar, devemos esclarecer o que temos em mente para um grupo de pessoas. Um grupo pode ser definido por um atributo, por exemplo, mulheres, democratas, advogados, corredores de longa distância, ou como uma coleção específica de indivíduos para os quais podemos literalmente apontar aquelas pessoas lá adiante, esperando para entrar no concerto. Uma rede social é completamente diferente. Embora uma rede, como um grupo, seja uma coleção de pessoas, esta inclui algo a mais, um conjunto específico de conexões entre pessoas no grupo. Esses laços e o padrão específico desses laços são frequentemente mais importantes do que os próprios indivíduos. Eles permitem aos grupos fazer coisas que uma coleção desconectada de pessoas não pode. Os laços explicam porque todo, o todo é maior do que a soma de suas partes. E o padrão específico dos laços é crucial para entender como as redes funcionaram, funcionam, como as redes funcionam. A brigada de incêndio, que salva uma casa, é uma rede social muito simples. Ela é linear e não tem nenhuma ramificação. Cada pessoa, exceto a primeira e a última, está conectada a duas outras pessoas. E a da frente, a da frente e a de trás. Para mover algo como água em longas distâncias, essa é uma boa forma de organização. Mas a organização mais eficiente de 100 pessoas em uma rede depende muito da tarefa à mão. O melhor padrão de conexões entre 100 pessoas para extinguir um incêndio é diferente do melhor padrão para, digamos, alcançar um objetivo militar. Um batalhão de 100 soldados é tipicamente dividido em 10 pelotões estritamente interconectados de 10. Isso permite a cada soldado conhecer todos os seus companheiros de esquadrão, em vez de apenas o da frente e o de trás. O militar não mede esforço para ajudar os membros do esquadrão e se conhecem muito bem. Na verdade, tão bem que eles estão dispostos a dar suas vidas um pelo outro. Considere outra rede social, a árvore de telefones. Suponha que você precise entrar em contato com 100 pessoas rapidamente para que elas saibam que as aulas foram canceladas. Antes das comunicações modernas e da internet, isso era um desafio porque não havia fonte pública de informações atualizadas em todo o mundo. Não havia fontes atualizadas que todo mundo pudesse acessar nas suas residências, embora o badalo dos sinos de uma igreja na praça da cidade vinha em mente. Em vez disso, cada pessoa precisava ser contactada diretamente. O telefone tornou essa tarefa muito mais fácil, mas ainda era um fardo para uma pessoa fazer as 100 chamadas. Mesmo se alguém se dispossesse a fazer isso, poderia levar muito tempo até chegar as pessoas ao fim da lista. Então, poderia ser tarde demais avisá-las do cancelamento das aulas. Pedir que uma única pessoa faça todas as chamadas é ineficiente e cansativo. De maneira ideal, uma pessoa desconsideraria uma reação em cadeia para que todo mundo pudesse ser conectado o mais rápido possível com a menor carga de trabalho sobre um indivíduo em particular. Uma opção é criar uma lista e pedir que a pessoa do topo da lista chame a próxima pessoa, em seguida a segunda chame a terceira e assim por diante, até que todo mundo tenha recebido a mesma mensagem como uma brigada de incêndio. Isso distribuiria a carga de trabalho uniformemente, mas ainda demoraria muito tempo para a centésima pessoa ser conectada. Além disso, se alguém na sequência não pudesse ser contatada, todo mundo depois da lista não receberia a mensagem. Um padrão alternativo de conexões em uma árvore de telefones, a primeira pessoa telefona para duas pessoas que telefonam para duas outras pessoas e assim por diante, até que o mundo tenha sido contactado. Diferentemente da brigada de incêndio, a árvore de telefones é projetada para disseminar informações de várias pessoas simultaneamente, criando uma cascata. A carga de trabalho é distribuída uniformemente entre todos os membros do grupo e o problema causado por uma pessoa não disponível é limitado. Além disso, com uma única chamada, uma pessoa pode desencadear uma cadeia de eventos e pode influenciar centenas de milhões de outras pessoas. Assim como a pessoa que doou o coração e inspirou outra a doar que salvou outras oito vidas. A árvore de telefones também reduz significativamente o número de pessoas necessárias para que as informações fluam entre as pessoas no grupo, minimizando as possibilidades de que uma mensagem se degrade. Essa estrutura específica de rede ajuda, portanto, a implicar e perseverar a mensagem. Na realidade, no espaço de algumas décadas da implantação disseminada de telefones residenciais nos Estados Unidos, as árvores de telefones foram utilizadas para todo tipo de objetivo. Um artigo de Los Angeles Times, de 1957, por exemplo, descreve o uso de uma árvore de telefones para mobilizar astrônomos amadores, como parte da Montmartre System, Smithsonian Antrophysical Observatory, para monitorar satélites americanos e russos. Infelizmente, a mesma estrutura de rede também permite que estelionatários sozinhos enganem milhares de pessoas. No esquema de pirâmide de FONSE, o dinheiro flui em uma estrutura parecida com a árvore telefônica. À medida que novas pessoas são adicionadas à rede, essas enviam dinheiro a pessoas acima delas, então, novos membros são recrutados abaixo para fornecer mais dinheiro. Com o passar do tempo, o dinheiro é coletado em um número cada vez maior de pessoas. Naquilo que poderia ser maior esquema de pirâmide de FONSE de todos os tempos, investigadores federais americanos descobriram, em 2008, que durante 30 anos anteriores, Bernie Moldoff aplicou um golpe de 50 bilhões em milhões de milhares de investidores. Como a rede de vendetas da cor cega descrita antes, a rede de investimentos de Moldoff é o tipo que a maioria de nós gostaria de evitar. Os quatro diferentes tipos de redes que consideramos até agora são mostrados na figura a seguir. Primeiro, há um grupo de 100 pessoas, cada um representado por um círculo ou nó. Entretanto, quais não há nenhum laço? Entre as quais não há nenhum laço. Em seguida, há um grupo abrigado da Brigada de Incêndio. Aqui, além das 100 pessoas, há um total de 99 laços entre os membros do grupo, cada pessoa, exceto a primeira e a última. Cada pessoa está conectada em duas outras pessoas por um laço mútuo. Significado que os baldes cheios, vazios, passam entre ambas as direções, tanto na direção para o rio como para a casa. Na árvore de telefone, há 100 pessoas novamente, 99 laços. Mas aqui, todo mundo, com exceção da primeira e da última pessoa, a árvore está conectada por três outras pessoas. Com um laço de entrada, a pessoa a partir da qual recebe a chamada, dois laços de saída, as pessoas das quais fazem chamada. Não há nenhum laço mútuo. O fluxo de informações é direcional, assim como são os laços entre as pessoas. Em um batalhão de 100 soldados, o mesmo de cada esquadrão conhece muito bem os outros membros dessa esquadrão. E cada pessoa tem exatamente nove laços. Aqui, há 100 pessoas e 450 laços. Aí, mostra os esquemas, os desenhos dos laços. Quatro modos diferentes de conectar pessoas. Cada círculo representa uma pessoa. Aí, ele mostra os desenhos na página... Na página 9. Em um sentido bem básico, uma rede social é um conjunto organizado de pessoas que consiste em dois tipos de elementos, seres humanos e conexões entre eles. Mas, diferentemente da brigada de incêndio, da árvore de telefones e do batalhão militar, a organização de redes sociais naturais não costuma ser imposta a partir do topo. As redes sociais cotidianas reais evoluem organicamente da tendência natural de cada pessoa a buscar e fazer vários ou poucos amigos, ter família grande ou pequena, trabalhar em locais agradáveis ou anônimos. Por exemplo, a próxima figura mostra a rede de 105 estudantes em um único dormitório em uma universidade americana e os laços de amizade entre eles. Aí, mostra uma figura de várias pessoas ligadas, como se fosse uma rede de internet. Em média, cada aluno está conectado a seus outros amigos próximos, mas alguns alunos têm um único amigo e outros vários. Além disso, alguns alunos estão mais interligados que outros, significando aqueles que têm mais conexões com outras pessoas na rede, via amigos ou amigos de amigos. Na verdade, o software de visualização da rede projetado para posicionar aqueles que estão mais interconectados no centro e aqueles menos conectados na periferia, ajudando-os a ver a localização de cada pessoa na rede. Quando os seus amigos e família tornam-se mais bem conectados, aumenta o seu nível de conexão com a rede social com um todo. Dizemos que isso os torna mais central, porque ter amigos mais bem conectados literalmente afasta as margens e leva a direção ao centro de uma rede social. Podemos medir sua centralidade e contar não apenas com o número de seus amigos e outros contatos, mas também ao contar com amigos de seus amigos e os amigos deles, etc. Diferentemente da brigada de incêndio, em que todo mundo sente que a respectiva posição é a mesma, há um cara à minha esquerda que me passa os baldes e outro à minha direita a quem dou os baldes. Não importa onde a linha, onde na linha eu estou. Aqui as pessoas estão localizadas em diferentes tipos de lugares da rede. Aí vem a imagem da rede. A forma também conhecida como estrutura de estrutura ou topologia é uma propriedade básica da rede. Embora a forma possa ser visualizada ou apresentada de diferentes maneiras, o padrão real de conexões que determina as formas permanece o mesmo, independente de como a rede é visualizada. Imagine um conjunto de 500 botões espalhados no chão. Agora imagine 2 mil fios que podemos utilizar para conectar os botões. Em seguida, também imagine que escolhemos aleatoriamente dois botões e conectamos com o fio amarrado a cada botão na extremidade. Repetimos, então, procedimentos conectando as partes aleatórias dos botões. No final, alguns botões terão muitas linhas anexadas a eles e os outros, por acaso, nunca terão sido selecionados. E, portanto, não estarão conectados a outro botão. Talvez algum grupo de botões conectem, mas permanecerão separados do outro grupo. Esses grupos, mesmo aqueles que consistem em um único botão desconectado, são chamados de componentes da rede. Quando ilustram redes, muitas vezes só representamos o maior componente. Nesse caso, aquele com maior maioria dos botões. Se selecionássemos um botão a partir de um componente e o levássemos, todos os outros botões anexados a ele, diretamente ou indiretamente, também seriam levantados. Se posicionássemos em massa de botões, se posicionássemos essa massa de botões em outra área no chão, ela pareceria diferente de quando selecionamos pela primeira vez. Mas a topologia, que é uma propriedade fundamental intrínseca da rede de botões, seria exatamente a mesma. Não importa quantas vezes pegamos e soltamos a massa de botões conectados. Cada botão tem a mesma posição relacional que tinha anteriormente com outros botões específicos. Sua localização na rede não mudou. O software de visualização tenta mostrar isso em duas dimensões e revelar a topologia subjacente ao colocar os botões mais conectados no centro e os menos conectados na margem. E como tentar desfazer um entranhamento, um emaranhamento de fios de lâmpadas de Natal, em que alguns podem ser facilmente puxados e separados do grupo, enquanto outros se enroscam cada vez mais por meio da fieira, dos fios. Por inúmeras razões que iremos explorar, as pessoas ocupam determinados locais nas redes sociais em nossa volta, nos quais ocorrem naturalmente e se evoluem continuamente. Redes de órgão têm estrutura, complexidade, função espontânea e beleza pura não encontradas nas redes organizadas. As suas existências levam a questões sobre como elas surgem, as regras que elas obedecem e o objetivo a que elas servem, para que objetivo elas servem. Aí ele coloca um subtítulo, Regras da Vida na Rede. Há dois aspectos fundamentais nas redes sociais, sejam elas tão simples quanto uma brigada de incêndio ou tão complexas quanto uma grande família de várias gerações, um domínio universitário, uma comunidade inteira ou rede mundial que vincula todos nós. Primeiro, uma conexão que tem a ver com quem está conectado a quem. Quando um grupo é constituído como uma rede, há um padrão específico de laços que conectam as pessoas envolvidas à topologia. Além disso, laços tão complicados, eles podem ser efêmeros ou para a roda de vida, ou para toda a vida, eles podem ser casuais ou intensos, eles podem ser pessoais ou anônimos. O modo como construímos e visualizamos uma rede depende de como definimos os laços e interesses. A maioria das análises enfatiza laços com a família, amigos, colegas de trabalhos e vizinhos. Mas há todo tipo de laço social, é, portanto, todo tipo de rede social. Mas há todo tipo de laço social e, portanto, todo tipo de rede social. Na realidade, quando coisas como doenças sexualmente transmissíveis ou dinheiro fluem por uma rede, esse próprio fluxo pode definir os laços, portanto, a estrutura de um conjunto específico de conexões de rede. Segundo, há um contágio que diz respeito ao que flui. Se é algo, se é que algo flui ao longo dos laços, isso poderia ser baldes de água naturalmente, mas também poderia ser germes, dinheiro, violência, modismos, rins, felicidade ou obesidade. Cada um desses fluxos poderia comportar-se de acordo com as suas próprias regras. Por exemplo, fogo não pode ser transportado em balde até o rio. Germes não podem afetar alguém que é imune. Obesidade, que discutiremos no capítulo 4, tende a ser, tende a se propagar mais rapidamente entre pessoas do mesmo sexo. Entender por que as redes sociais existem e como elas funcionam exige que entendamos certas regras de relação e conexões ao contágio, estrutura, função, estrutura e função das redes sociais. Esse princípio explica como os laços podem fazer o todo ser maior do que a soma das partes. Compartilham nossos interesses, histórias e sonhos. E como diz, é como diz o ditado, Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Mas também escolhemos a estrutura de nossas redes de três modos importantes. Primeiro, decidimos com quantas pessoas estamos conectados. Você quer um parceiro para um jogo de damas ou vários parceiros para um jogo de esconde-esconde? Você quer permanecer em contato com seu tio maluco? Você quer se casar ou prefere encontros casuais? Segundo, influenciamos a densidade com que nossos amigos e família estão interconectados. Em segundo, influenciamos a densidade com que nossos amigos e família estão interconectados. Você acha que no seu casamento, seu colega de quarto, na universidade, deve sentar-se ao lado da dama de honra? Você deve dar uma festa para que todos os seus amigos possam se encontrar? Você deve apresentar seus parceiros de negócios? Em terceiro, controlamos quem está no centro da rede social. Você é o espírito da festa, que conversa com todo mundo no centro da sala. Ou você fica do lado conversando com algumas poucas pessoas. A diversidade dessas escolhas produz uma variedade de impressionantes estruturas de rede, a rede a qual estamos integrados. É a diversidade dessas escolhas, uma diversidade com origens sociais e genéticas, como veremos no capítulo 7. Que coloca cada um de nós numa localização única, nossa própria rede social. Naturalmente, às vezes, esses recursos estruturais não são uma questão de escolha. Podemos morar em lugares que são mais ou menos propícios a amizades e podemos nascer em famílias grandes ou pequenas. Mesmo quando essas estruturas de rede social são impostas a nós, elas ainda governam nossas vidas. Na verdade, sabemos o suficiente para entender que as pessoas diferentes em termos de número de amigos e contatos sociais, que têm como estão... Na verdade, vou ler novamente. Na verdade, sabemos o suficiente para entender que pessoas são diferentes em termos de números de amigos e contatos sociais, que têm e como estão interconectadas. Mesmo assim, identificar quem são os contatos sociais de uma pessoa pode ser algo complicado, visto que as pessoas têm todo tipo de interação e em graus de intensidade variáveis. Embora uma pessoa mesma, uma pessoa possa conhecer algumas centenas de pessoas de vista e pelo nome, em geral, estará realmente próxima apenas de algumas. Uma das formas dos cientistas sociais identificarem essas pessoas íntimas é fazer perguntas como com quem você discute coisas importantes, com quem você passa seu tempo livre. Ao responder essas perguntas, as pessoas identificarão uma mistura heterogênea de amigos, parentes, colegas, trabalho, colegas de escola, vizinhos e outros. Recentemente, testamos essas perguntas entre 3 mil americanos escolhidos aleatoriamente e descobrimos que o americano médio tem apenas 4 contatos sociais mais próximos, a maioria dentro... a maioria tendo entre 2 e 6. Tristemente, 12% dos americanos não listaram ninguém com quem pudessem discutir questões importantes ou passar tempo livre. Em outro extremo, 5% dos americanos tinham 8 pessoas desse tipo. Nos Estados Unidos, aproximadamente metade das pessoas estadas com membros dos grupos íntimos foi reportada como sendo constituída de amigos e outra metade incluída numa parte ampla, variada, de diferentes tipos de relacionamentos, incluindo cônjuges, parceiros, parentes, irmãos, filhos, colegas, trabalhos, companheiros de clube, vizinhos, conselheiros e consultores profissionais. O sociólogo Peter Marsden chamou esse grupo de pessoas que todos nós temos de uma rede básica de discussão. Em uma amostragem nacional entre 1531 americanos e estudantes nos anos de 1980, ele descobriu que o tamanho da rede básica de discussão diminui à medida que envelhecemos, que não há nenhuma diferença geral entre os homens e mulheres em relação do tamanho da rede básica, que aqueles que com nível superior têm redes básicas quase duas vezes maiores que aqueles que não terminaram o nível médio. Em seguida, em nosso trabalho seguinte, pedimos que os entrevistados dissessem o grau de interconexão entre seus contatos sociais. Assim, se uma pessoa afirmasse que Tom, Dick, Harry e Sui são seus amigos, perguntávamos se Tom conhecia Dick e se Tom conhecia Harry e se Tom conhecia Sui. E se Dick conhecia Harry e assim por diante. Utilizamos, então, essa resposta para calcular a probabilidade de um dos amigos da pessoa também terem um laço de amizade com o outro. Essa probabilidade é uma probabilidade importante que utilizamos para medir o grau de interconexão presente em uma rede. Se você conhece a Alexi, Alexi conhece Lucas e Lucas o conhece, dizemos que esse relacionamento é transitivo. As três pessoas envolvidas formam um triângulo. Algumas pessoas vivem no meio de um turbilhão de relacionamentos transitivos, como a pessoa A, na figura da página 10, enquanto as outras têm amigos que não se conhecem, como a pessoa B. Aquelas pessoas com alta transitividade normalmente estão profundamente integradas em um grupo único, enquanto essa com baixa transitividade tende a fazer um contato com pessoas de vários diferentes grupos que não conhecem, tornando-as mais suscetíveis a agir como ponte entre diferentes grupos. Descobrimos que, no geral, se você for um americano típico, a probabilidade que de um de quaisquer dois de seus contatos sociais conheça o outro aproximadamente é 52%. Embora esses indicadores caracterizem as redes que podemos ver, eles também mostram algo sobre as redes que não podem ser vistas. No vasto tecido da humanidade, cada pessoa está conectada a amigos, família, colegas de trabalho e vizinhos. E essas pessoas, por sua vez, estão conectadas a seus amigos, família, colegas de trabalho, vizinhos, e a coisa prossegue continuamente até que cada um na Terra esteja conectado a todo mundo, de um jeito ou de outro. Portanto, embora possamos pensar nossa própria rede como tendo um alcance social e geográfico mais limitado, as redes que cercam cada um de nós estão, de fato, bem extensamente interconectadas. É essa característica estrutural das redes que é a base da expressão comum o mundo é pequeno. É bem provável que, por meio de alguma conexão de uma pessoa para outra, quer um indivíduo, descubra uma conexão com qualquer outra pessoa. Um exemplo notório, pelo menos entre cientistas sociais, foi descrito em uma versão preliminar de um artigo publicado em 1950 por duas personalidades pioneiras do estado das redes sociais, Um dos autores ouviu, por acaso, um paciente em um hospital em uma pequena cidade de Illinois, falar em um paciente chinês na cama ao lado. Só conheci um chinês em minha vida. Ele era de Xangai. Ao que o outro paciente retrucou. Nossa, esse é o meu tio. Na verdade, os autores não disseram o nome dele. Possivelmente, porque estavam preocupados com que o leitor, em uma ilustração adicional do efeito do mundo pequeno, o conhecesse. Essa foi a primeira, né? Que ele disse a regra 1 de modelagem da nossa rede. Agora vem a regra 2. Nossa rede nos modela. Então, o primeiro foi que nós escolhemos alguns contatos e alguns nós recebemos, né? Como que a gente modela nossas redes. A segunda, nossa rede nos modela. Nosso lugar na rede, por sua vez, nos afeta. Uma pessoa que não tem amigos, leva uma vida muito diferente daquela que tem muitos amigos. Que tem muitos. Por exemplo, veremos no capítulo 4, que ter um amigo extra pode trazer vários benefícios da sua saúde, mesmo que essa pessoa, na verdade, não faça nada específico por você. Um estudo entre centenas e milhares de recrutas norogueses fornece um exemplo simples de como o mero número de contatos sociais aqui, irmãos, pode afetar você. Sabe-se, há algum tempo, que os filhos primogênios são um pouco mais interligados que os filhos que nascem depois, os quais, por sua vez, são um pouco mais inteligentes do que os terceiros filhos. Uma das perguntas importantes nessa área de investigação era, porém, se essas diferenças são devidas a fatores biológicos congênitos ou fatores sociais que vêm mais tarde. Os estudos com soldados norogueses mostram que características simples de redes sociais, como a estrutura e tamanho da família, são responsáveis pelas diferenças. Se você for o segundo filho cujo irmão mais velho morreu quando você ainda era criança, seu QI será mais alto e se parecerá com o QI de um filho primogênito. Se for o terceiro filho e um dos seus irmãos mais velhos tiver morrido, o seu QI será parecido com o do segundo filho e seus irmãos mais velhos tiver morrido, o seu QI será como o de um filho primogênito. Seus amigos e outros contatos sociais forem amigos dos outros, isso também será crucial para as experiências de vida. A transitividade pode afetar tudo, desde encontrar um parceiro sexual até cometer suicídio. O efeito da transitividade facilmente reconhecido pelo exemplo de como o divórcio afeta a criança. Se os pais de uma criança são casados, conectados, eles então provavelmente conversam entre si, mas se tiverem divorciados, desconectados, é provável que não conversem. O divórcio significa que a comunicação muitas vezes tem de passar pela criança. Fale para o seu pai que ele não precisa pegá-lo no próximo sábado. Legal. É muito mais fácil coordenar a educação do filho, então sua mãe também lhe deu sorvete, então sua mãe também lhe deu sorvete, é notável, o notável é que, embora o filho continue profundamente conectado a ambos os pais, seu relacionamento com cada um deles muda como consequência do divórcio. Essa mudança resulta em uma perda de uma conexão entre os pais, uma conexão com a qual o filho tem pouco a ver. O filho ainda tem dois pais, mas sua vida é diferente, dependendo deles estarem conectados ou não. A quantidade de pessoas com as quais você está conectado tornam-se mais bem conectadas, isso conduz à distância com que você tem de percorrer entre uma pessoa e outra para alcançar todo mundo na rede. Você se torna mais central, ser mais central o torna mais suscetível ao que quer que seja influído dentro da rede. Por exemplo, a pessoa C na figura da página 10 é mais central do que a pessoa D. Pergunte-se qual pessoa você gostaria de ser em uma fofoca se uma fofoca se espalhasse. Você deve ser a pessoa C? Você deve ser a pessoa C. Agora, pergunte qual pessoa você gostaria de ser se um germe mortal se espalhasse pela rede. Certamente, a pessoa D. Essa preferência é óbvia, ainda que C e D tenham o mesmo número de laços sociais. Elas estão diretamente conectadas e apenas seis pessoas. No capítulo posterior, mostraremos como sua centralidade afeta tudo e quanto você ganha até você ser feliz. No capítulo posterior, mostraremos como a sua conectividade afeta tudo desde quando você ganha até você ser feliz. Agora vem a regra 3. Nossos amigos nos afetam. A mera forma de rede em torno de nós é a mais importante naturalmente. O que de fato flui ao longo das conexões também é crucial. Uma brigada de incêndio é formada não para ser uma fila bonita de se olhar enquanto sua casa está em chamas, mas para que as pessoas possam passar a água uma para a outra a fim de extinguir as chamas. Redes sociais não são apenas para a água. Elas transportam todo tipo de coisa entre uma pessoa e outra. Como discutiremos no capítulo 2, uma determinada e fundamental do fluxo é a tendência de os seres humanos influenciarem e copiarem uns aos outros. Em geral, as pessoas têm vários laços diretos com uma ampla variedade de pessoas, incluindo pais e filhos, irmãos e irmãs, cônjuge, ex-cônjuge, que permanecem amigos, chefes, colegas de trabalho, vizinhos e amigos. Cada um desses laços oferece oportunidade para influenciar e ser influenciado. Estudantes com companheiros de quarto, estudiosos, tornam-se mais estudiosos. Comensais, é que o texto está muito apagado, está difícil de ler. Comensais que se sentam do lado de pessoas que comem vorosamente, comem mais. Proprietários de casas cujos vizinhos se dedicam à jardinagem acabam tendo gramados bem cuidados. Essas tendências, simples de uma pessoa influenciar a outra, é consequentemente tremenda quando olhamos para além das nossas conexões imediatas. Então, agora vem a regra quatro. Amigos dos amigos, dos nossos amigos, nos afetam. No fim das contas, as pessoas não copiam apenas seus amigos. Elas também copiam os amigos dos amigos e os amigos dos amigos dos seus amigos. No jogo infantil conhecido como telefone sem fio, uma mensagem é passada ao longo de uma roda por cada criança que sussurra no ouvido da próxima criança. A mensagem de cada criança que cada criança recebe contém todos os erros introduzidos pela criança que compartilha, bem como aqueles introduzidos pelas crianças anteriores com as quais a criança não está diretamente conectada. Desse modo, as crianças podem copiar as outras com as quais não tem um laço direto. De maneira semelhante, todos os pais alertam os filhos para que não coloquem dinheiro na boca. O dinheiro, pensamos, contém germes provenientes de inúmeras pessoas por cujas mãos ele passou, e não apenas por mais recente. Analogicamente, nossos amigos e família podem nos influenciar em certas coisas, como ganhar peso ou comparecer em locais de votação, mas a família e os amigos deles também podem nos influenciar. Isso é uma ilustração da disseminação hiperdiática hiperdiática ou tendência de os efeitos de disseminar de uma pessoa para a outra, para além dos laços sociais diretos de um indivíduo. O irmão de corto perdeu a sua vida por causa dessa disseminação. É fácil pensar nos efeitos hiperdiáticos quando a rede é uma linha certa. Melhor que o terceiro na fila passe o balde ou todos nós teremos um grande problema. Mas, de que maneira eles podem ser entendidos em uma rede social natural, tal como os estudantes universitários da figura 10, ou as redes complexas de milhares de pessoas com todo tipo de caminho que as cruzam e se antecedem e se estendem para além do horizonte social. Como consideramos mais adiante? Para facilitar o que está acontecendo, precisamos de duas informações. Primeiro, devemos olhar para além das dias simples e sequências. Precisamos entender as pessoas, seus amigos, os amigos dos seus amigos, os amigos dos amigos dos seus amigos e assim por diante. Só conseguimos obter essas informações ao observar a rede interna ao mesmo tempo. Recentemente, tornou-se possível fazer isso em grande escala. Segundo, se queremos observar como as coisas fluem de uma pessoa para outra, precisamos, então, de informações sobre os laços e as pessoas com as quais elas conectam em mais de um ponto no tempo. Do contrário, não há como entender as prioridades dinâmicas da rede. Seria como tentar aprender regras de um esporte desconhecido ao olhar um único e instantâneo de um jogo. Consideraremos muitos exemplos e variedades da disseminação hiperdiática, mas podemos preparar um terreno como um exemplo simples. A maneira de pensarmos sobre o contágio é uma pessoa contrair algo e entrar em contato com a outra, com a outra pessoa. E esse contato será suficiente para que a segunda pessoa seja contaminada. Você pode tornar-se infectado por um germe, exemplo mais simples, ou por uma fofoca ou informação, um exemplo mais óbvio, depois de ser infectado por uma única pessoa, contato adicional com outras, geralmente redundante. Por exemplo, se você recebe informações precisas de que a ação XYZ fechou em 50 dólares, outra pessoa que informe a mesma coisa não acrescentaria muito. Você pode passar a informação para outra pessoa, mas algumas coisas, como as normas e comportamentos, talvez não sejam disseminadas dessa forma. Elas poderiam exigir um processo mais complexo, que envolve esforço nos diversos contatos sociais. Nesse caso, uma rede organizada como uma linha, uma rede organizada como uma linha simples, como uma brigada de incêndio, não poderia suportar a transmissão de fenômenos mais complicados. Se quisermos que as pessoas parassem de fumar, nós as organizaríamos em uma linha, não as organizaríamos em uma linha, e faríamos a primeira parar, e então diríamos a ela para passar essa informação. Em vez disso, colocaríamos um fumante no meio de vários não fumantes, talvez em um pequeno grupo. O famoso experimento de calçada, feito pelo psicólogo Stanley Milga, ilustrava a importância do esforço a partir de diversas pessoas. Em duas tardes frias do inverno de 1968 em Nova York, Milgram observou o comportamento de 1.424 pedestres, à medida que caminhavam ao longo de uma rua com mais ou menos 15 metros. Ele posicionou grupos de estímulo, cujo tamanho variava de 1 a 15 assistentes da pesquisa na calçada. No momento certo, esses grupos artificiais passariam e olhariam para uma janela no sexto andar de um edifício próximo, por precisamente um minuto. Não haveria nada de interessante na janela, apenas o outro assistente de Milgram, apenas o outro assistente de Milgram. Os resultados foram filmados, e os assistentes, mais tarde, contaram o número de pessoas que parou e olhou para onde o grupo de estímulo olhava. Embora 4% dos pedestres tenham parado ao lado de um grupo composto de uma única pessoa olhando para cima, 40% pararam, embora 4% dos pedestres tenham parado ao lado de um grupo composto por uma única pessoa olhando para cima, 40% quando havia 15 pessoas no grupo, 40% pararam quando havia 15 pessoas no grupo. Quer dizer, o número de pessoas foi de 4% para 40% quando aumentou o grupo olhando. Evidentemente, as decisões de um transeunte de copiar um comportamento foram influenciadas pelo tamanho do grupo que a exibia. Uma porcentagem ainda maior de PDS copiou o comportamento incompletamente. Eles olhavam para cima na direção do olhar fixo do grupo de estímulos, mas não paravam. Embora uma pessoa tenha influenciado 42% dos transeuntes para que olhassem para cima, 80% dos transeuntes olhavam para cima se 15 pessoas olhassem. Mas, mais interessante do que essa diferença era o fato de que o grupo de estímulos de 5 pessoas ter sido capaz de induzir quase o mesmo número de transeuntes a olhar para cima que o grupo de 15 pessoas. Isto é, nesse cenário, o efeito dos grupos maiores de que 5 não foi muito maior sobre as ações dos transeuntes. Isto é, nesse cenário do efeito de grupos maiores de 5 não foi muito maior sobre as ações dos transeuntes. Agora vem a regra 5. A rede tem vida própria. As redes sociais podem ter propriedades e funções que não são nem controladas, nem ao mesmo percebidas pelas pessoas dentro delas. Essas propriedades só podem ser entendidas ao se estudar um grupo inteiro em sua estrutura e não em indivíduos isolados. Exemplos simples incluem congestionamentos e baladas. Você não pode entender um congestionamento ao interrogar uma pessoa furiosa ao volante do carro, embora seu automóvel imóvel contribua para o problema. Exemplos complexos que incluem a noção de cultura ou, como veremos, o fato de grupos de pessoas interconectadas poderem exibir comportamentos complexos e compartilhados sem uma coordenação ou coincidência explícita. Muitos membros dos exemplos simples podem ser mais bem entendidos se ignorarmos completamente a vontade de cognição dos indivíduos envolvidos e tratarmos as pessoas como se elas fossem agentes ou inteligência zero. Agentes com inteligência zero. Considere as ondas humanas em eventos esportivos e quase que quase... os quais aparecem principalmente na Copa do Mundo de 1986 no México. Nesse fenômeno, originalmente chamado de La Ola, o efeito é bem impressionante. Um grupo de físicos que normalmente estuda as ondas de superfície de líquidos ficou bem intrigado com o fato e decidiu estudar a coleção de exemplos filmados da Ola. e nos enormes estágios de futebol esses físicos perceberam que essas ondas normalmente rolavam no sentido horário e se moviam consistentemente em uma velocidade de 20 cadeias por segundo. Por entender como essas ondas humanas por entender como essas ondas humanas começam e se propagam os cientistas empregaram modelos matemáticos de mídia que normalmente são utilizados para entender fenômenos inanimados como propagação de um incêndio e de floresta e de propagação de um sinal elétrico pelo músculo cardíaco. Um meio excitável é aquele que muda de um estado para o outro como a árvore que queima ou não dependendo de que outros em torno dela estão fazendo árvores próximas estão queimando. Esses modelos produziram previsões exatas de fenômenos sociais sugeridos que a Ola não pode ser entendida ao estudar as ações de um único indivíduo ao se levantar e sentar. Ele não é orquestrado por alguém como um megafone Ele tem vida própria Ele não é orquestrado por alguém como um megafone Ele tem vida própria Modelo matemático de bandos de pássaros coordenados e exames que se movem sincronizadamente demonstram o mesmo ponto Não há um controle central do movimento do grupo mas o grupo manifesta um tipo de inteligência coletiva que ajuda todos dentro deste debate a escapar dos predadores Esse comportamento não reside dentro da criatura específica mas em vez disso em uma propriedade dos grupos O exame dos bandos de pássaros decidindo em que direção vão voar revela que eles se movem de uma maneira que abrange as intenções de todos os pássaros e ainda mais importante a direção do movimento é normalmente a melhor escolhida para o bando Cada pássaro contribui um pouco e a escolha coletiva do bando é melhor que a de um pássaro específico Semelhando a Ola o bando de pássaros As redes sociais obedecem regras próprias Regras que são distintas das pessoas que as formam Atualmente, porém, as pessoas não estão divertindo em um estádio Elas estão doando órgãos ganhando peso e sentindo-se felizes Ou sentindo-se felizes Nesse sentido, dizemos que as redes sociais têm propriedades emergentes Propriedades emergentes são novos atributos de um todo que resultam da interação e da interconexão dos pares das partes A ideia de emergência pode ser entendida como uma analogia Um bolo tem um gosto não encontrado em nenhum dos outros ingredientes Nem seu gosto é a média dos sabores dos ingredientes Algo, digamos ao meio do caminho entre a farinha e o ovo ele é muito mais do que isso O gosto do bolo transcende a soma simples de seus ingredientes Do mesmo modo O entendimento das redes sociais permite entender como de fato o caso dos seres humanos e o todo vem a ser maior do que a soma das partes Aqui o outro subtítulo 6 graus de separação e 3 graus de influência Stanley Migra idealizou outro experimento muito mais notável mostrando que todas as pessoas estão conectadas em uma outra uma a outra por uma média de 6 graus de separação Seu amigo está a 1 grau de você o amigo do seu amigo está a 2 graus de você O experimento de Milga conduzido nos anos de 1960 envolvia dar algumas centenas de pessoas que moravam envolvia dar algumas centenas de pessoas que moravam na Nebraska uma carta endereçada a um homem de negócios em Boston distante de mais de 1600 quilômetros Elas foram solicitadas a enviar a carta a alguém que conheciam pessoalmente o objetivo era enviá-la a alguém que consideravam ter mais probabilidade do que elas de ter um relacionamento pessoal com o homem de negócios em Boston o número de viagens entre uma entre uma passou e o entre uma pessoa e outra que a carta percorreu para alcançar o destino foi monitorado em seguida seis viagens foram necessárias esse fato incrível deu início a um grupo inteiro de investigações sobre o efeito do mundo pequeno originalmente caracterizado por Sola Poo e Colton ele também entrou para a cultura popular em uma peça de John Gray Six Degrees of Separation e até mesmo ao jogo Six Degrees de Kelvin Bacon mas alguns acadêmicos ficaram céticos por exemplo por mais distante que Nebraska esteja de Boston tanto geográfica quanto culturalmente ambos estavam dentro dos Estados Unidos assim em 2002 Duncan Warts físico que tornou-se sociólogo e seus colegas Peter Dotz e Robert Mohamed decidiram replicar o experimento de Milgram em uma escala global utilizando o e-mail como modo de comunicação eles estruturaram mais de 90 mil voluntários da maneira a maioria dos Estados Unidos para evitar uma mensagem a alvos em todo o mundo encaminhando o e-mail a alguém que cada voluntário conhecia e que por sua vez poderia conhecer uma pessoa alvo cada voluntário recebeu aleatoriamente um alvo uma lista de 18 possíveis alvos em 13 países os alvos incluíram um professor de uma das universidades Ive Légua inspetor de arquivos da Estônia na Estônia um consultor de tecnologia da Índia um policial na Austrália um veterinário no exército norueguês um grupo bem heterogêneo mais uma vez surpreendentemente grosso modo foram necessários seis passos em média para evitar para enviar o e-mail a cada pessoa alvo explicando a estimativa original de Milgan de quão pequeno o mundo é contudo apenas apenas porque estávamos concentrados a todo mundo por seis graus de separação não significa que dominamos todas as pessoas a qualquer distância social de nós na nossa nossa própria pesquisa mostrou que a disseminação e a influência nas redes sociais obedece aquilo que chamamos de regra dos três graus de influência tudo que fazemos ou dizemos tende a reverberar por nossa rede exercendo o impacto sobre nossos amigos um grau os amigos de nossos amigos dois graus o mesmo os amigos dos amigos de nossos amigos mesmo três graus nossa influência dissipa-se gradualmente e para de ter efeito perceptivo sobre as pessoas além da fronteira social que está a três graus de separação do mesmo modo somos influenciados pelos amigos dentro de três graus mas geralmente não por aqueles além desses três graus a regra de três graus explica e amplia a variação de atitudes sentimentos e comportamentos e explica a propagação de fenômenos tão diversos quanto visões políticas ganho de peso felicidade outros pesquisadores documentaram isso entre redes de investidores ideias inovadoras parecem difundir-se em três graus de tal modo que a criatividade de um inventor influencia seus colegas e os colegas dos seus colegas e recomendações verbais em relação a propagações cotidianas por exemplo como encontrar um bom professor de piano e como encontrar uma casa para um animal de estimação também tendem a se disseminar em três graus há três possíveis razões de nossa influência ser limitada primeiro com as ondas que se propagam a partir de uma pedra que cai em um lago de águas calmas a influência que temos sobre os outros pode por fim diminuir a pedra desloca certo volume de água ao cair e a energia contida nela dissipa-se à medida que ela se propaga o modo de pensar sobre isso socialmente é que há deterioração e fidelidade das informações à medida que elas são transmitidas como jogo infantil de telefone sem fio desse modo se você parar de fumar ou apoiar determinado candidato político no momento em que essas informações alcançam o amigo dos amigos e dos amigos dos seus amigos essa pessoa talvez não mais tenha informações exatas ou confiáveis sobre o que você na verdade fez chamamos isso de explicação do decaimento intrínseco a segunda influência pode diminuir devido a uma evolução inevitável na rede que torna instáveis os elos além dos três graus os laços na rede não duram para sempre amigos deixam de ser amigos vizinhos se mudam cônjuges se divorciam e se divorciam pessoas morrem o único modo de perder uma conexão direta com alguém que você conhece é se o laço com que você se o único modo de perder uma conexão direta com alguém que você conhece é se o laço com você desaparecer mas para uma pessoa 3 graus de distância de você qualquer um dos 3 laços pode ser cortado você perderia pelo menos um caminho até você qualquer laço pode ser pode ser o laço peraí para a pessoa 3 graus de distância de você qualquer um dos 3 laços pode ser cortado e você perderia pelo menos um caminho até você Portanto, em média, podemos não ter laços estáveis com pessoas de 4 graus de separação Dada a rotatividade constante dos laços por todos os caminhos Consequentemente, não influenciamos, nem somos influenciados pelas pessoas a 4 graus além Chamamos isso de explicação de instabilidade da rede Terceiro, a biologia envolve talvez o desempenho do papel Como discutiremos no capítulo 7, os seres humanos parecem ter evoluído em pequenos grupos Nos quais todo mundo estaria conectado a todos os outros por 3 graus ou menos É de fato útil saber se alguém em nosso grau é íntimo, é um inimigo ou aliado Ou se os outros precisam de nossa ajuda ou poderiam nos ajudar E é útil influenciar os outros em nosso grupo ou fazer o que fazemos A fazer o que fazemos Mas ainda não vivemos em grupos grandes por tempo suficiente Para que a evolução favorecesse pessoas que podem entender suas influências para além de 3 graus Colocando de outra maneira, talvez não sejamos capazes de influenciar pessoas a 4 graus de distância de nós Porque o nosso passado hominídeo não havia ninguém que estivesse 4 graus distante de nós Chamamos isso de explicação do objeto evolutivo Parece provável que todos esses fatores desempenham um papel Mas independentemente das razões A regra dos 3 graus parece sua parte importante na maneira como as redes sociais humanas funcionam E ela pode continuar a restringir nossa capacidade de nos concentrarmos Embora a tecnologia forneça acesso a muito mais pessoas Embora esse limite inerente à pessoa parecer bem, digamos, limitante Que não quer governar o mundo Quem não quer governar o mundo Quem não quer governar o mundo Não devemos nos esquecer de que esse é um mundo pequeno Se estivermos conectados a todos os outros por 6 graus Poderemos influenciar até 3 graus Então o modo de pensar sobre os mesmos Então o modo de pensar sobre os mesmos É que cada um de nós pode alcançar pelo menos a metade do caminho Até as rodas e outras pessoas no planeta Até todas as outras pessoas no planeta Além disso, mesmo quando restrita a 3 graus A extensão de nosso efeito sobre os outros é extraordinária A maneira natural como as redes sociais são estruturadas Significa que a maioria de nós está conectada a milhares de pessoas Por exemplo, suponha que você tenha 20 contatos sociais Incluindo 5 amigos, 5 colegas de trabalho 10 membros da família E cada um deles, por sua vez Tenha números semelhantes de amigos e família Para simplificar essas coisas Vamos supor que eles não sejam os mesmos contatos que os seus Isso significa que você está indiretamente conectado A 400 pessoas a 2 graus de separação Mas sua influência não para aí Ela vai um passo além dos 20 amigos de família De cada uma dessas pessoas Produzindo um total de 20 vezes 20 vezes 20 pessoas Em outro Em 8 mil pessoas que estão a 3 graus de você Incluiria todos os habitantes da pequena cidade de Oklahoma Onde James cresceu Assim, embora a observação de que há 6 graus de separação entre duas pessoas Quaisquer se aplique, nossos graus de conexão e a observação de que há 3 graus de influência Se aplica a nosso grau de contágio Essas propriedades de conexão e contágio são a estrutura e a função das redes sociais Elas são a anatomia e a fisiologia do superorganismo humano Aí outro subtítulo O poder das conexões A maioria de nós já está ciente do efeito direto que tem sobre nossos amigos e família Nossas ações podem torná-los felizes ou tristes, saudáveis ou doentes E até mesmo ricos ou pobres Mas raramente consideramos que tudo em que pensamos, sentimos, fazemos, falamos Pode se propagar muito além das pessoas que conhecemos Inevitavelmente, nossos amigos e família servem como canais Para que sejamos influenciados por centenas ou mesmo por milhares de pessoas Em uma espécie de conexão social em cadeia Podemos ser profundamente afetados por eventos que não testemunhamos Que acontecem para pessoas que não conhecemos É como se pudéssemos sentir a pulsão de um mundo social Em torno de nós responder aos seus estímulos persistentes Como parte de uma rede social Transcedemos a nós mesmos Para o bem ou para o mal Nos tornamos uma parte de algo muito maior Estamos conectados Nossa conectividade traz com ela Implicações radicais sobre o modo como entendemos A condição humana As redes sociais são importantes Precisamente porque elas podem nos ajudar A atingir aquilo que não podemos atingir sozinhos Nos próximos capítulos Mostraremos como as redes influenciam e disseminam A disseminação da alegria A procura por parceiros sexuais A manutenção da saúde O funcionamento dos mercados E a luta pela democracia Contudo, efeitos da rede social Não sempre são positivos Depressão, obesidade, doenças sexualmente transmissíveis Pânico financeiro, violência e mesmo suicídio Também são disseminados As redes sociais, no final das contas Tendem a ampliar Tudo o que são Tudo o que são inseminadas Parcialmente por causa disso As redes sociais são criáveis Ao que essas redes criam Não pertence A nenhum indivíduo em particular É compartilhado Por todos aqueles na rede Nesse sentido, uma rede social Parece uma floresta De posse coletiva E todos nós queremos beneficiar dela Mas também devemos colaborar Para assegurar que ela permaneça saudável Isso significa que as redes sociais Exigem supervisão de indivíduos Grupos e instituições Embora as redes sociais Sejam fundamental E distintamente humanas E onipotentes Elas não devem ser tomadas como certas Se você estiver mais feliz E for mais rico Ou mais saudável Que outros Isso pode ter muito a ver Onde você está na rede Mesmo que você Não possa discernir Discernir sua própria localização Isso também pode ter muito a ver Com uma estrutura geral da rede Mesmo que você não controle Essa estrutura Esse lugar Em alguns casos Em alguns casos O processo para realimentar A própria rede Em alguns casos O processo para realimentar A própria rede Uma pessoa com muitos amigos Pode tornar-se rica E então atrair mais amigos Essa dinâmica rico Torna-se mais rico Significa que as redes sociais Podem reforçar radicalmente Dois tipos diferentes De desigualdade em nossa sociedade A desigualdade situacional Alguns estão em vantagem socioeconômica E a desigualdade posicional Alguns estão em vantagens Em termos onde estão localizados na rede Os legisladores ainda não consideram A consequência da desigualdade posicional Mesmo assim Entender o modo Como estamos concentrados Conectados É um passo essencial Para criar uma sociedade mais justa E implementar diretivas públicas Que afetam tudo Desde a saúde pública Até a economia Poderíamos estar em vantagens Se vacinássemos indivíduos Centralmente localizados Em vez dos fracos Poderíamos estar em vantagem Se persuadíssemos os amigos dos fumantes Quando os perigos de fumar Em vez de visitar os fumantes Poderíamos estar em vantagem Se ajudássemos os grupos Interconectados de pessoas A evitar o comportamento criminoso Em vez de prevenir Ou punir os crimes individualmente O efeito poderoso das redes sociais Sobre o comportamento E o resultado dos individuais Sugere que as pessoas Não têm controle completo Sobre as próprias escolhas A influência interpessoal Nas redes sociais Portanto Levanta questões morais Nossas conexões com outros Afetam nossas capacidades De livre-arbítrio Que grau de culpa Geocomo Na Córsica Tem por suas ações E que grau de crédito Dan Leves Em Ontário Tem pela sua ação Se eles agissem Apenas como eles Em uma cadeia Como poderiam entender A liberdade De escolher uma ação Alguns pesquisadores Explicam o comportamento Coletivo Ao estudarem As escolhas E ações Dos indivíduos Outros Presidem os indivíduos Dos indivíduos E focalizam Exclusivamente Nos grupos Formados por Classes sociais Raças Desofiliação Política Cada um Com identidades Coletivas Que fazem pessoas Nesses grupos Agir Misteriosamente Magicamente Em comum Acordo A ciência Das redes sociais Fornece um Modo Distinto De ver o mundo Porque Ela considera Os indivíduos Em grupo Como o primeiro Na verdade Torna-se O último A ciência Das redes sociais Fornece Um modo Distinto De ver o mundo Porque Ela considera Os indivíduos E grupos E como o primeiro Na verdade Torna-se O último Se quisermos Entender Como a sociedade Funciona Temos de Preencher Os elos Ausentes Entre os indivíduos Precisamos Entender Como Interconexões Inter Interações Entre as pessoas Dão origem A aspectos Inteiramente Novos Da experiência Humana Que não Estão presentes Nos próprios Indivíduos Se não Entendermos Redes sociais Não entenderemos Não poderemos Esperar Entender Totalmente Nós mesmos Ou o mundo Em que vivemos Em que vivemos Em que vivemos